Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Pois não é um ser, Himino Inesprimível Inesprimível Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante, me cante, exalte ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se envolve em você Até hoje em vivos inesprimíveis Inesprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante, me cante, exalte ao Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Se você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar, teu modo de agir E ao sentir, que nada adiantou Foi tudo em vão, ó irmão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa, eu quero te dizer Deus te ama, assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Teu Senhor estende a sua mão Uma vez Uma vez Outra vez Vá em frente e tente um pouco mais 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 E ao sentir, que nada adiantou Foi tudo em frente e tente um pouco mais Foi tudo em vão, ó irmão E ao sentir, que nada adiantou Vá em frente e tente um pouco mais Vá em frente e tente um pouco mais Uma vez Uma vez Outra vez Vá em frente e tente um pouco mais Vá em frente e tente um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Uma vez Em qualquer lugar Sair pelas ruas Sem medo, sorrindo Seguindo o caminho do amor Sem ver marginas Sempre em cada esquina Chacinas e gritos de horror Fora! Violença, fora! Fora! Pode ir embora Em nome do amor Repito só Deixa ficar O carinho Em seu lugar Vem dentro de nós Fora violência Em nome da paz Deixa a violência Alguns maiorados Que vivem E matam de fome Crianças Matanças sem armas reais E outros que assustam A vida da gente Aprendi a frente Aprendi de piscês Fatais Fora! Violença, fora! Fora! Pode ir embora Em nome do amor E agora Por que você Não vai Deixa eu Deixar 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 O caminho Em seu lugar Em seu lugar Deixa ficar o carinho em seu lugarzinho, bem dentro de nós. Deixa ficar o carinho em seu lugarzinho, bem dentro de nós. Pai, há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim. Pai, toda essa vida vale e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim, em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Lembro-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Lembro-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me refazer. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Me concedes tantos bens. Tu faz-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Sou gente carente de amor. Os meus dias são dias de dor. Vejo crianças passando por mim. Sorriso alegre, coração feliz. Ter casa e comida são coisas vital. E isso não acho que é nada demais. Demais é ter lixo pra me alimentar. Não ter paz nem casa pra me abrigar. Não saber quem vai me restaurar. Vou por aí à procura de alguém. Que me ajude a ser sempre, a ser homem de bem. Acho que não é querer demais. Ter casa e convidar, sobretudo ter paz. Não ser mais um dos mais de nós. Vou por aí à procura de alguém. Que me ajude a ser sempre, a ser um homem de bem. Acho que não é querer demais. Sou fruto de um mero prazer. De alguém que não quis me querer. Fui logo chocado nas ruas do mal. Talvez meu futuro me seja fatal. Mas se você me ajudar, eu vou acertar. Mas haja depressa, pois tarde será. Se aqueles que dizem justiça fazer. Tirem de mim a chance de ser. Alguém como hoje é você. Vou por aí à procura de alguém. Que me ajude a ser sempre. A ser um homem de bem. Acho que não é querer demais. Ter casa e comida. Sobretudo ter paz. Não ser mais um dos mais de nós. Eu vou por aí à procura de alguém. Eu vou por aí à procura de alguém. Que me ajude a ser sempre. A ser um homem de bem. Acho que não é querer demais. Acho que não é querer demais. Ter casa e comida. Sobretudo ter paz. Não ser mais um dos mais de nós. Sou gente carente de amor. Eu vou por aí à procura de alguém. Eu vou por aí. Eu vou por aí. Eu vou por aí. Eu vou por aí. De todas as provas que eu já passei. Eu vou por aí. 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 vê E continuaram a jornada. kadai ver o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz. Tudo já venceu. E saber. Que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuida vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas vião Investidas do mil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil Senhor A gente ter que ouvir acusações O mil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Com mesmo palavras de alguém Que não quer a gente acreditar Quase paramos sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que ele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuida vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas É certo que provas virão Investidas do mil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Está em ti Jesus Cuida vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do mil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Aleluia 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 Bonito Senhor A quem não diga que nada consegue fazer pra Deus É tão grande a sua timidez Não se apropriou daquilo que já é seu Talvez se esqueceu do que Deus fez Eu vim aqui dizer Eu vim aqui dizer Em notas de uma canção Aleluia Quem vive com Jesus Não é inútil Não é inútil É só buscar na ponte E virá poder E virá poder E essa timidez Vai desfazer Não é inútil Não é inútil Na casa do Pai Nós somos todos Nós somos todos especiais Sendo o Santo Espírito Se você 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 quiser se encher Será ousado Terá poder A quem não diga que nada consegue fazer pra Deus É tão grande a sua timidez O que acontece O que acontece isso Não se apropriou daquilo que já é seu Talvez se esqueceu Talvez se esqueceu Do que Deus fez Eu vim aqui dizer em notas De uma canção Aleluia Quem vive com Jesus Não é inútil Não É só buscar na ponte E virá poder E essa timidez Vai desfazer Não é inútil Não é inútil Na casa do Pai Nós somos todos Especiais Sendo o Santo Espírito Você Você quiser se encher Será ousado Terá poder Não é inútil Na casa do Pai Nós somos todos Nós somos todos Especiais Se o Santo Espírito Você Você quiser se encher Será ousado Terá poder 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 O que os outros vão fazer Um povo santo, forte e cheio de amor Neste país há de mostrar o seu valor O que eu vou fazer, o que você fará Diante da silvação que aí está Sempre aconselhado, vamos abrir as mãos Vamos fazer valer o nome de cristão Penso no que pode acontecer Se a nossa igreja então quiser fazer Que um grande plano seja posto em ação Pois isso é também quebrar a maldição Homens poderosos vão ouvir falar Que o evangelho no país não é só pregar Mas é o amor que vê o pobre que dá o pão É o poder que dá total libertação O que eu vou fazer, o que você fará Diante da silvação que aí está Sem preconceito algum, vamos abrir as mãos Vamos fazer valer o nome de cristão O que eu vou fazer, o que você fará O que você fará, diante da silvação que aí está Sem preconceito algum, vamos abrir as mãos Vamos fazer valer o nome de cristão Vamos fazer valer o nome de cristão Devia estar alegre só porque Posso orar e os invernos durar Devia estar alegre apenas Porque sinais posso realizar Mas a razão de ser feliz Está acima desses grandes sinais Vou expressar com gratidão O que feliz me faz Sou mais feliz porque meu nome está Escrito lá no céu vou morar Melhor que tudo é conhecer Jesus E ir pro céu Sou mais feliz porque meu nome está Escrito lá no céu vou morar Melhor que tudo é conhecer Jesus E ir pro céu E ir pro céu Morar com Deus No dia em que os discípulos Voltavam de uma grande missão Dos sinais e prodígios que fizeram Houve grande empolgação Jesus que conhece os corações E que não quer a inversão de valor Levou Levou os seguidores a saber Que o céu Que o céu é bem melhor Sou mais feliz porque meu nome está Escrito lá no céu vou morar Melhor que tudo é conhecer Jesus E ir pro céu Sou mais feliz porque meu nome está Escrito lá no céu vou morar Melhor que tudo é conhecer Jesus E ir pro céu E ir pro céu E ir pro céu Morar com Deus Morar com Deus Por aconde, por aconde, por aconde, por aconde. Talvez você não tem o que esperava ter. Quem sabe viu seu sonho se desmoronar. Na verdade está assim, eu sei, é tão ruim. Ninguém mais pode saber como você. Não vai adiantar você desesperar. A qualquer hora o quadro vai, vai se rever. Lá do alto, Deus que é vivo e forte, luta por você. E verá o que vai acontecer. Vai passar, segura firme e forte a luta. Um dia passará a um propósito de Deus. Aí não vai falhar todo o poder. Pra suportar, virá do céu. Vai passar, segura firme e forte a luta. Um dia passará a um propósito de Deus. Aí não vai falhar todo o poder. Pra suportar, virá do céu. Talvez você não tem o que esperava ter. Quem sabe viu seu sonho se desmoronar. Na verdade está assim, eu sei, é tão ruim. Ninguém mais pode saber como você. Não vai adiantar você desesperar. A qualquer hora o quadro vai se reverter. Lá do alto, Deus que é vivo e forte, luta por você. E verá o que vai acontecer. Vai passar, segura firme e forte a luta. Um dia passará um dia passará a um propósito de Deus. Aí não vai falhar todo o poder. Pra suportar, virá do céu. Vai passar, segura firme e forte a luta. Um dia passará um dia passará a um propósito de Deus. Aí não vai falhar todo o poder. Pra suportar, virá do céu. Vai passar, vai passar, vai passar. Quando houver maior perseverança Na doutrina que Jesus Deixou Quando houver sincera comunhão E entre nós Houver maior amor Quando houver temor Em cada alma Além dos sinais que vão surgir A nossa igreja terá sido avivada E o mundo inteiro, eu sei, vai reagir Oh, desperta, Senhor Esta igreja que compraste para ti Com o teu puro e santo amor Realiza a obra A começar em mim Começa em mim Começa em mim Oh, começa em mim Quando houver maior desprendimento E em nós De servir De servir a Deus De servir a Deus De todo coração A nossa igreja Começa em mim Com o teu puro e santo amor Realiza a obra Começa em mim 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 Se eu viver, se eu cantar Pode muito transmitir Algo bom que vai servir Pra mudar a vida de alguém Basta crer que você está livre Pra fazer todo o bem que a gente quer Pra ser feliz Olha e venha que eu te veja O que lhe espera Se você insiste Que era pra fazer E pensar que você teve um passado Eu sei Sem exemplo pra ninguém Sem amor Não dava amor Mas alguém Que luta Pra vida melhorar Pode ser Que alguém Não lhe queira Entender Mas você Terá feito Aquilo que era Pra fazer Mas você Terá feito Aquilo que era Aquilo que era Pra fazer Mas você Terá feito Aquilo que era Pra fazer Eu sei Entre Deus O que nos faz Que nos faz Que nos faz cansados Pra vida correr E nisso tudo Aproveito e mudo Meu jeito de ser Tem que estar Tem que estar Tem que estar Com o esperamento O que Deus quiser O que Deus quiser O que Deus quiser Então Prontando Hoje está Chegando Minha perfeição Quem me dera Nunca Ter perdido Lutas Clube O tentador Mas eu me levando E assim eu canto Sou vencedor Quem me dera nunca ter perdido lutas pro meu tentador Mas eu me levanto e assim eu canto, sou vencedor Dói, dói na gente quando de repente não dá pra vencer O meu pecado que nos faz cansados pra vida correr E nisso tudo aproveito e mudo meu jeito de ser Tem que estar certo, vou estar aberto pro que Deus quiser Pro que Deus quiser O corre-corre dessa vida quanta ansiedade traz E quantos crentes na corrida paz não sentem mais Paz em casa e na igreja Juntos com os seus irmãos e a vida abundante Já não há no coração Embora salvo para sempre, você precisa crer Que Deus já reservou pra sentir a alegria de viver Abre mão de preconceitos ou talvez objeções Põe os olhos a palavra É o que Deus tem pra nós Lançando sobre Ele a tua ansiedade Pois Ele, o Senhor, é quem cuidará de ti Oh, não há por que temer Se a palavra do Senhor cada dia É bom saber que em Cristo Tu és mais que vencedor Tu és mais que vencedor Corre, corre desta vida quanta ansiedade traz E quantos crentes na corrida paz não sentem mais Paz em casa e na igreja Juntos com os seus irmãos e a vida abundante Já não há no coração Embora salvo para sempre, você precisa crer Que Deus já reservou pra gente a alegria de viver Abre mão de preconceitos ou talvez objeções Põe os olhos a palavra É o que Deus tem pra nós Lançando sobre Ele a tua ansiedade Pois Ele, o Senhor, é quem cuidará de ti Oh, não há por que temer Se a palavra do Senhor cada dia É bom saber que em Cristo Tu és mais que vencedor Tu és mais que vencedor Cristo Jesus, Senhor Tu és mais que vencedor A Cidade do Senhor cada dia É o que Deus tem pra nós 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 Mas ao longo desses anos Percebi Muito pouco do que disse Eu cumpri Resolvi 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 me derramar Minhas faltas confessar Oh, amado meu Jesus Oh, amado meu Jesus Ajuda-me 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 Com um braço forte A ser fiel A ser fiel A ter a morte Não deixarei Não deixarei De te clamar Até o fim Não deixarei Por teu amor Senhor Jesus Ajuda-me 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 Com um braço forte A ser fiel A ser fiel A ter a morte Não deixarei De te clamar Até o fim Por teu amor Senhor Jesus Ajuda-me Eu. Há quanto tempo A ti Me entreguei E Resolvi Amar-te collaborative do rei, em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração, mas ao longo desses anos, percebi, muito pouco do que disse, eu cumpri, resolvi me derramar, minhas faltas confessar, ó amado meu Jesus, ajuda-me, 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 com um braço forte, ajuda-me, a ser fiel, até a morte, não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, com um braço forte, ajuda-me, a ser fiel, até a morte, não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Ajuda-me, com um braço forte, ajuda-me, a ser fiel, até a morte, não deixarei de te clamar até o fim, por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Vá lutar, siga em frente, não há por que desistir, seja firme ou seja forte, você vai conseguir. É bom ver a vida, como motivo pra sorrir e sonhar, e mesmo em meio a dor, você não deve se desesperar. Alegria, paz e amor, dá uma vida, mais sabor, você deve compreender, o Criador já investiu em você. Levante as mãos. Levante as mãos e agradeça a Deus, pelo dom da vida que a todos deu, ao mundo inteiro ele dá amor, chegue perto dele e lhe dê louvor. Levante as mãos. Levante as mãos e agradeça a Deus, pelo dom da vida que a todos deu, ao mundo inteiro ele dá amor, chegue perto dele e lhe dê louvor. Vá lutar, siga em frente, não há por que desistir, seja firme ou seja forte. Seja forte, você vai conseguir. É bom ter a vida, como motivo pra sorrir e sonhar, e mesmo em meio a dor, você não deve se desesperar. Alegria, paz e amor, dá uma vida, mais sabor, você deve compreender, o Criador já investiu em você. Levante as mãos. Levante as mãos e agradeça a Deus, pelo dom da vida que a todos deu, ao mundo inteiro ele dá amor, chegue perto dele e lhe dê louvor. Chegue perto dele, chegue perto dele, chegue perto dele e lhe dê louvor. Chegue perto dele, chegue perto dele, chegue perto dele e lhe dê louvor. Chegue perto dele, chegue perto dele, chegue perto dele e lhe dê louvor. Você sabe bem, que grande é o amor que Deus lhe tem. Sempre faz o que é melhor Que bom abrir o coração E dar louvor Não deixe a tristeza lhe roubar Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Em Jesus, em Jesus, Senhor Não deixe a tristeza lhe roubar Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Em Jesus, em Jesus, Senhor Como está você? Como está seu coração? Há tanta coisa que não dá pra entender Se você vir só pelos olhos da razão Quem sabe pode até ferir seu coração Você sabe bem Que grande é o amor que Deus lhe tem Sempre faz o que é melhor Que bom abrir o coração Que bom abrir o coração E dar louvor Não deixe a tristeza lhe roubar Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Em Jesus, em Jesus, Senhor Senhor Não deixe a tristeza lhe roubar Esse sorriso, esse sorriso Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Em Jesus, Senhor Em Jesus, Senhor Em Jesus, Senhor Senhor Eu te exalto Como é bom cantar louvores Sou feliz por teu perdão Sou feliz por tua salvação Você veio do céu pra terra Seu caminho me mostrou Você foi da terra pra cruz Meu lugar você tomou da cruz Do sepulcro Do sepulcro ao trono Você é meu dono Você veio do céu pra terra Seu caminho me mostrou Você foi da terra pra cruz Meu lugar você tomou da cruz Do sepulcro Do sepulcro ao trono Você é meu dono Oh 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 Senhor, eu te exalto Como é bom cantar louvores Sou feliz por teu perdão Sou feliz por tua salvação Você veio do céu pra terra Seu caminho me mostrou Você foi da terra pra cruz Meu lugar você tomou da cruz Do sepulcro, do sepulcro ao trono Você é meu dono Você veio do céu pra terra Seu caminho me mostrou Você foi da terra pra cruz Meu lugar você tomou da cruz Do sepulcro, do sepulcro ao trono Você é meu dono Você veio do céu pra terra Seu caminho me mostrou Você foi da terra pra cruz Meu lugar você tomou da cruz Do sepulcro, do sepulcro ao trono Você é meu dono Oh 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 Não sei como você chegou aqui Quem sabe há uma guerra, uma aprovação Mas apesar de tudo isso eu sei É bom dizer que Deus fala o teu coração Que é teu Senhor contigo até o fim Socorro bem presente em meio a dor E é tão bom poder sua doce voz ouvir Que és amado do Senhor Não se turbe o coração Crê em Deus, crê em Jesus Sinta o toque de sua mão Crê em Deus, crê em Deus Crê em Deus, crê em Deus Crê em Deus, crê em Deus Não sei como você chegou aqui Quem sabe há uma guerra, uma aprovação Mas apesar de tudo isso eu sei É bom dizer que Deus fala ao teu coração Que é teu Senhor contigo até o fim Socorro bem presente em meio a dor E é tão bom poder sua doce voz ouvir Que és amado do Senhor Que és amado do Senhor Crê em Deus, crê em Deus Crê em Deus, crê em Deus Sinta o toque de sua mão Crê em Deus 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 Que vida é essa que você já decidiu viver Olhando para aquilo que é propriamente seu Sem se dar conta que ao seu lado pode estar alguém Carente de amor, de teto e de pão também Que vida sem sentido, consumismo, nada mais Quanto mais tem mais quer no dia a dia que se vai Mas haverá um dia em que essa vida vai passar E o que você comprou, acumulou pra quem será Viva a vida equilibrada Vem quanto tempo você tem Com a família e os bens que conseguiu Não há pecado, eu sei E crescer e crescer na vida e prosperar Mas é tão bom com quem nada tem A gente partilha Olhando da janela do meu quarto Posso ver Posso ver a lua prateada A lua prateada e sua luz Passa fome no sertão Se alguém tá no poder Não quer nem faz acontecer Vamos abrir as mãos E essa fome combater Viva a lua prateada Viva a vida equilibrada Viva a vida equilibrada Enquanto tempo você tem Com a família e os bens que conseguiu Não há pecado, eu sei Crescer na vida e prosperar Mas é tão bom com quem nada tem A gente partilhar Viva a vida equilibrada Sem quanto tempo você tem Com a família e os bens que conseguiu Não há pecado, eu sei Crescer na vida e prosperar Mas é tão bom com quem nada tem A gente partilhar O que ouvirá quem pôde fazer o bem? O que ouvirá quem pôde fazer o bem? E não fez Quando o dia chegar e o juízo tiver sua vez O que ouvirá quem olhou a criança e fez que não viu? Pelas ruas sem teto, sem paz, sem aperto, nada sentiu Pelas ruas sem teto, pelas ruas sem teto, pelas ruas sem teto, pelas ruas sem teto, sem paz, sem aperto, nada sentiu Meus dias, teus dias São todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias Meus dias, teus dias Meus dias, teus dias O que ouvirá quem pôde fazer o bem? O que ouvirá quem pôde fazer o bem? O que ouvirá quem fez o altar da igreja de Deus? Um reino humano Erquendo um trono Que é só seu Meus dias, teus dias Meus dias, teus dias São todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias Escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias Meus dias, teus dias São todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias Escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias São todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias Escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias, são todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias, escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias, são todos escritos lá no céu Foi por amor que eu nasci E com amor, tu tens, oh Deus, me sustentado até aqui E o que darei a ti por esse amor Te adorarei, te exaltarei Passou o tempo e eu cresci E percebi que dentro do meu coração havia paz Quando pensava em colocar a minha vida em teu altar Só para te servir e te louvar Agora eu não consigo entender Por que não posso dedicar todo o meu tempo pra você Peço que venhas intervir nessa tamanha indecisão É tua voz que eu quero ouvir Não é a voz da multidão Jesus Eu sei que um dia vou partir O que mais quero é ser lembrado com quem chegou ao fim Na condição de servo de Jesus Levando então Levando então A minha cruz A cruz que faz Que eu diga não Que eu diga não Aos que procuram me afastar Dessa missão que Deus me deu Que é cantar, pregar a paz Que nunca vai nos separar Nesta visão Nesta visão Vou avançar Avançar Agora eu Sei o que devo então fazer Vou dedicar a Senhor Jesus Todo o meu tempo pra você Talvez por isso Talvez por isso vou passar Por uma grande provação Só sei que o meu puto está Seguro em tuas mãos Agora eu Sei o que devo então fazer Vou dedicar a Senhor Jesus Todo o meu tempo pra você Todo o meu tempo pra você Talvez por isso vou passar Por uma grande provação Só sei que o meu puto está Seguro em tuas mãos Jesus Amado Jesus Senhor da minha provisão Meu Jesus Seguro em tuas mãos Seguro em tuas mãos Seguro em tuas mãos Deus Embora sem compreender O porquê de certas coisas Que me acontecem Eu sei Eu sei Que és poderoso Pra fazer O que queres Desse meu viver Tu és Soberano Um simples toque de tua mão Um simples toque de tua mão Poderá me refazer E cantará E cantará Meu coração Senhor Expeçando O meu prazer Meu Senhor És meu bem Só em ti Esperarei Ó Reguiça Sobre mim A tua unção Senhor O mar É feliz É de paz Mas sobre as ondas Tu virás Só assim eu sei Senhor Te levantarei Oh Aleluia E só assim eu sei Senhor Me levantarei Me levantarei Deus Embora sem compreender O porquê de certas coisas Que me acontecem Eu sei Que és poderoso Pra fazer O que queres Desse meu viver Tu és Soberano Um simples toque de tua mão Poderá Poderá Me refazer E cantará Meu coração Senhor Meu Senhor Expeçando Expeçando O meu prazer Meu Senhor És meu rei Só em ti Estrela rei Poderá Poderá Sobre a tua unção Senhor O mar Às vezes É de paz Mais sobre as ondas As dúvidas E só assim eu sei Senhor Me levantarei Aleluia Aleluia Só assim eu sei Senhor Me levantarei Senhor Senhor Deus soberano Aleluia Senhor Amém. 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 Por tanto, não durmamos como os demais, mas fingiemos que sejamos só. Porque o mesmo Senhor, com nós e a canjo e com a trombeta de Deus O céu se descerá, mortos em Cristo ressuscitarão E nós os vivos que ficamos seremos Arrebatados juntamente com eles E nos aros nos encontraremos E estaremos para sempre com Deus Vem Jesus, oh vem Jesus Volta pro teu povo, Senhor Quando a gente se vem, Jesus, oh vem Jesus O Espírito e a noiva dizem, vem Vem Jesus, oh vem Jesus Volta pro teu povo, Senhor Volta pro teu povo, Senhor Vem Jesus, oh vem Jesus O Espírito e a noiva dizem, vem O Espírito e a noiva dizem, vem Vem Jesus, oh vem Jesus Fazendo um exame na vida Que tenho bebida, que tenho bebida contigo, Jesus Percebo que ainda preciso Percebo que ainda preciso Aprender contigo, saber perdoar Me cercam as lutas e guerras Me cercam as lutas e guerras Eu não lembro, não lembro, não lembro de me apropriar Olhando a cruz Olhando a cruz onde estás Vi que perdoava A quem te perdiu Nem tudo que queres eu faço Porém no abraço eu sinto Teu santo, perdão Teu santo, perdão Oh, dá Que mesmo ferido Eu possa, Senhor Abraçar meu irmão Oh, dá Que mesmo ferido Eu possa, Senhor Abraçar meu irmão Me cercam as lutas e guerras Embora das trevas Eu não mais estou E é justamente por isso Que eu peço, oh, Cristo Que domina meu ser Eu tenho teu divino exemplo Embora no tempo Não lembro de me apropriar Olhando a cruz Onde estava Onde estava E que perdoava A quem te perdiu Nem tudo que queres Eu faço Porém no abraço Eu sinto Teu santo, perdão Oh, dá Que mesmo ferido Eu possa, Senhor Abraçar meu irmão Oh, dá Que mesmo ferido Eu possa, Senhor Abraçar meu irmão Eu vou, dá Eu vou, dá Eu vou, dá A CIDADE NO BRASIL 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 E tudo mesmo é orar, pedir a Deus pra te abençoar. Que haja alegria em ti, que haja paz no coração. Que tenha forças pra seguir, sem desistir. Que haja alegria em ti, que haja paz no coração. Que tenha forças pra seguir, sem desistir. Sem desistir. Sem desistir. Sem desistir. Nunca tanto se ouviu falar de amor. Amor humano, passageiro, enganou seu amor. Que traz no dia a dia, toda essa ilusão. Você deve estar carente do amor, que com o tempo não se vai. Se quiser, eu sei, é fácil conhecer o amor, o amor do Pai. O amor da luz ao mundo demonstrou. Jesus, o verdadeiro amor. O amor do Pai nos faz compreender bem mais. Morres para viver em paz, eternamente. Nunca tanto se ouviu falar de amor. Amor humano, passageiro, enganou seu amor. Amor humano, passageiro, enganou seu amor. Que traz no dia a dia, toda essa ilusão. Que faz sofrer o coração. Você deve estar carente do amor. Que com o tempo não se vai. Se quiser, eu sei, é fácil conhecer O amor, o amor do Pai O amor na luz Ao mundo demonstrou Cheio de Jesus, o verdadeiro amor Vontade de viver, viver O amor, o amor do Pai Nos faz compreender Nem mais morrer Para viver em paz Eternamente O amor na luz Ao mundo demonstrou Jesus, o verdadeiro amor Vontade de viver, viver O amor do Pai Nos faz compreender Nem mais morrer para viver Nem mais morrer Nem mais morrer Eternamente Amém Amém.